Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver como fazer interpolação linear ou regressão linear com esse modelo de calculadora. É muito comum, principalmente termodinâmica. Vamos lá. Vamos supor que nós temos uma tabela com pressão versus temperatura e que tenha os seguintes dados. A 1.10 megapascal de pressão eu tenha 184.09 graus Celsius de temperatura. E que a 1.20 megapascal de pressão eu tenha 187.99 graus Celsius. Entretanto, para resolver o problema é necessário que eu calcule qual a temperatura correspondente a 1.18 megapascal. Vamos lá. Aqui eu tenho 1.10 e 1.20. Eu não tenho 1.18. A vou usar a média ponderada. Não dá o valor correto. Tem que usar a regressão linear. Então vamos ver como a gente calcula nesse modelo de calculadora. Primeiro vamos ligar nossa calculadora. Independente do que seja citado aqui, a gente vai formatar novamente. Então vamos lá. Setup. A gente vai selecionar estatísticas. Só para mostrar para vocês. Aqui, número 1. Calculate. Está vendo? Ele aparece aqui o nome. Aqui é aquele cálculo básico. 2 mais 2 igual a 4. Aí você bota para o lado. Complexos. Aí ele tem vários tipos. Está vendo essa calculadora? Base N. Matrizes. No nosso caso, a gente vai selecionar o 6, que é estatísticas. Então você seleciona ele e aperta igual. Como a gente vai fazer regressão linear, ou seja, expressão de primeiro grau, nós vamos usar o número 2. Se fosse de segundo grau, número 3. Se fosse de logaritmos, número 4. Então vamos lá. 2. Bom, aqui a gente vai inserir então os valores que nós temos na nossa tabela calculadora na calculadora. A gente supõe o quê? Que essa coluna seja a coluna X e que essa coluna seja a coluna Y. Tá? Então vamos lá. Eu vou inserir aqui 1.10 igual. 1.20 igual. A gente inseriu a nossa coluna X pressão na calculadora. Agora vamos inserir a nossa coluna Y temperatura na calculadora. A gente vai com o cursorzinho aqui para o lado. Posiciona. 1.84.09 igual. 1.87.99 igual. Ok. Valores inseridos. Então a gente aperta assim. Vou subir aqui só para vocês verem também. assim. Agora a gente vai inserir o valor de pressão que a gente tem, o qual a gente está buscando temperatura. Aí a gente coloca aqui 1.18. Aí a gente aperta OPTN, que é esse aqui. Pega o cursorzinho aqui e bota 1 para baixo. E seleciona o regression, que é o 4. Vamos lá. Como o valor que a gente está procurando está na nossa coluna Y, a gente vai selecionar o 5. Se nós estivéssemos procurando o valor de pressão, a gente selecionaria o X, que seria o número 4. Tá? Então nesse caso, Y número 5. Igual. 1.87.21. Então o que a gente pode afirmar aqui, a 1.18 MPa, a temperatura é 1.87.21. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um curtir. Siga o nosso canal, sempre com dicas. Obrigada.